Olá pessoal, voltamos com a última questão da ESAF MPU, que diz assim ó Maria ganhou de João 9 pulseiras, 4 delas de prata e 5 delas de ouro Maria ganhou de Pedro 11 pulseiras, 8 delas de prata e 3 delas de ouro Maria guarda todas essas pulseiras e apenas essas em uma pequena caixa de joias Uma noite arrumando-se apressadamente para ir ao cinema com João Maria retira ao acaso uma pulseira de sua pequena caixa de joias Ela vê então que retira uma pulseira de prata Levando em conta tal informações, qual é a probabilidade de que a pulseira de prata Que Maria retirou seja uma das pulseiras que ganhou de João? Certo? É igual a A e ter as alternativas, então vamos lá Maria ganhou 9 pulseiras de João, 4 delas de prata e 5 delas de ouro Maria ganhou de Pedro 11 pulseiras, 8 delas de prata e 3 delas de ouro Maria guarda todas essas pulseiras e apenas essas em uma pequena caixa Uma noite arrumando-se apressadamente para ir ao cinema com João Maria retirou ao acaso uma pulseira de sua pequena caixa de joias E ela vê que essa pulseira é de prata Então é uma probabilidade condicional Então é uma condição, já é de prata Aí levando em conta tal informações, qual é a probabilidade de que a pulseira de prata que Maria retirou Maria retirou seja uma das que João deu Certo? Então vamos olhar Para esse tipo de questão é bom que você faça uma tabelinha Eu fiz a tabela aqui Certo? Aí você faz a tabela, então você tem os dados Então tem os dados aqui na tabela, é assim Aqui as pulseiras Quem deu as pulseiras? Foram João e Pedro As pulseiras eram de prata E de ouro Então vamos olhar Pulseiras de prata João deu 4 Pedro deu 8 Pulseiras de ouro João deu 5 Pedro deu 3 No total João deu 9 pulseiras E Pedro deu 11 Só quero dizer assim Maria retirou Certo? Uma pulseira E ela viu que a pulseira era de prata Se a pulseira era de prata No total aqui, no total foram 20 pulseiras Então o universo tem 20 pulseiras Só que a partir do momento que diz que Que ela viu que a pulseira era de prata Então o conjunto universo deixa de ser 20 E passa a explorar só as pulseiras de prata Ou seja, agora o conjunto universo aqui, ó De 20 passa a ser 12 Porque eu vou trabalhar em cima das pulseiras de prata E qual a probabilidade de que tenha sido João que tenha dado? Se foi João que deu Da pulseira de prata, João deu apenas 4 Então simplesmente você vai Quem é o conjunto universo? Deixa de ser 20 e passa a ser 12 Porque é dentro das pulseiras de prata Qual é a probabilidade de que tenha sido João que tenha dado? João deu apenas 4 pulseiras de prata Agora você vai Usa a fórmula E divide 4 por 12 4 dividido por 12 Se você simplificar Simplificando isso aqui por 4, ó 4 por 4 dá 1 E 12 por 4 dá 3 Então dá 1 terço Que dá letra A Ou seja, dá 0,333 33,33% Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês E até a próxima Tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!